Aline vem cá, Aline vem cá, vem cá, olha que delícia, vem cá Titio, vem cá, isso Você gosta de mortadela? Então, Tony, na boquinha, olha o aviãozinho Olha, eu sou o Zama Biladem e você é ator gêmeo, tá? Vá, gotoso, come tudinho, não é legal? Não, olha, tem menos sal, não tem carne de porco, não é gostoso? Não gostou? Gostou? Toma mais uma, deixa eu mostrar as duas que é pra gente... Vamos lá, olha o aviãozinho, Zzzzzz, bebê, senão não vai ver Netflix, vamos lá Zzzzzz, isso, gostou? Não é delícia? Vai comendo que tem mais, vamos lá Isso, a gente come rindo, de tão feliz que fica com os produtos, maravilhoso, vai comendo Acusado de tráfico tentou fugir da polícia, mas acabou preso com droga escondida na carenagem da moto Segundo a polícia, vai comendo, bebê, o preso teria participação em roubos de veículos aqui na capital Engula, engula que eu vou chamar o Fábio, engula, vai, engula Eu vou chamar o Fábio, vai, minha filha, vai, bota o leitinho na boca, vai Tudo na boca, vamos lá, um, dois... Não pode comer de boca, não pode ficar assim Não tem problema, ninguém tá vendo não, só eu e você que tá começando aqui Minha mãe Mamãe, que besteira, uma vez só, vai, um, dois, tudo, vai, três Fábio Araújo, diga, Fábio Araújo, vai, Fábio, vai, Fábio, diga